Procure os concursos menos concorridos e menos conhecidos. Quando a gente fala de concurso público, a gente fala, geralmente, concurso do INSS, concurso para auditor fiscal da Receita Federal, concurso para auditor fiscal da Receita Estadual, técnicos e analistas dos tribunais regionais do trabalho, dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça, juiz, promotor e procurador. Então, geralmente, nós pensamos nesses concursos. Mas, como eu falei, há uma infinidade de concursos no município em que você mora. Além disso, em Brasília, por exemplo, há os concursos para os ministérios todos. Depois, nós temos também o concurso, o famoso, esse concurso também é famoso, o CACD, concurso de admissão à carreira diplomática. Então, é o concurso para o Instituto Rio Branco. Mas esse concurso é mais concorrido, ele é um pouco mais concorrido e é um pouco difícil também. Então, a minha dica aqui, a minha pista aqui, a minha diretiva, a minha orientação, é para que você procure alguns concursos menos concorridos, menos conhecidos. Sei lá, fiscal de um município. O fiscal do município vai fiscalizar a tributação do ISS, do ITBI. Então, muitas vezes, esse concurso, ele pode te ajudar a resolver o problema da sua subsistência, e depois ele pode servir também de trampolim. Eu acho que essa é a próxima dica. Vamos ver. Eu acho que essa é a próxima dica.